Música Olha, ser solidário é ser uma pessoa com o coração aberto e mãos abertas para ajudar o próximo. E é algo que eu acho muito bonito, é uma qualidade muito bonita. Tenho vindo a participar de uma forma não muito direta, mas através de conselhos, de orientação e troca de experiências de vida, não é? Tenho mais do que as jovens que estão aqui. Em relação ao programa de trabalho, às prioridades que devemos eleger como agenda social da organização. E agora como presidente da mesa da Assembleia Geral, serei um membro de honra que vai definindo e acompanhando a atividade, aconselhando mais do aconselhamento e do acompanhamento. Música Pelo facto de jovens dedicarem-se a casas sociais tão interessantes e pensamos que as mulheres mais uma vez demonstraram que através do associativismo elas podem fazer muito pelos seus próximos e podem ajudar a Angola a crescer. Ajudar o próximo é lindo, é bom e faz bem também. É demais, eu costumo ajudar as pessoas. Eu ajudo muito. Música É uma associação de mulheres resilientes. Mulheres resilientes são aquelas mulheres que independentemente das dificuldades, independentemente dos desafios que encontram para a realização de algum tipo de atividade, não se deixam inibir nem desanimam e continuam a trabalhar. O TICLAB é uma associação que surge para ocupar um espaço, sociedade civil organizada, unida pelos gatos dos valores morais e cívicos, pela paz, sobretudo a paz nas famílias que são pilar da sociedade, a paz nos corações dos angolanos, a solidariedade, uma maior humanização de tudo quanto é serviço em relação ao mar, em relação entre angolanos, no fundo uma corrente do bem. Ao longo destes anos o TICLAB tem desenvolvido inúmeras atividades. Eu digo sempre que dou nota mil ao TICLAB, não só pelo número de figuras públicas, de pessoas com alguma posição, e sobretudo mulheres que fazem parte desta associação, mas porque isto acaba por ajudar a levar a mensagem à sociedade angolana que é importante ser dentro das mãos. Orgulho em ser angolano, é a voz que me faz suportar, orgulho em ser angolano, angolazé. O SEMBA, SEMBA é a nossa alegria, Paulo. Bem, nós começámos por ser um clube, era um clube de mulheres executivas inicialmente, éramos mais ou menos 200 mulheres, e realizámos várias atividades, como aquelas que viram aqui, durante a nossa atividade. festivais, festival infantil juvenil, com mais de seis modalidades a serem disputadas em torneios simultâneos, com uma mini olimpíada. Tivemos o primeiro musical infantil, realizado por Matias da Marja, denominado Sonhar Angola, que era uma compilação da história de Angola, em duas horas, de peça de teatro musical. A aderência foi positiva. Eu quero e deixo este reto a toda a sociedade angolana. Não vamos associar a nossa imagem ao TICLAB, ao Juvial Solidário, não. Vamos associar a nossa imagem à necessidade de sermos solidários. No próximo ano, as nossas atividades são trimestrais. Para março, temos um evento ligado à diversificação da economia, em particular ao setor água industrial. Vamos ter, mais uma vez, um evento organizado por mulheres para toda a sociedade, onde empresárias da oferência e outros empresários quiseram ajudar a nós. Temos já, verbalmente, uma parceria com a EBRAS, que é a Associação de Empresários Brasileiros. E creio que, entre amigos do TICLAB, brasileiros e angolanos, podemos compartilhar as ideias que cada um tem e buscar soluções também para a nossa realidade.